Tudo bem com você? Eu quero falar pra você hoje da Lava e Seca WD11J com Eco Bubble de 11 kg. Essa é uma Lava e Seca de grande sucesso, pessoal. A galera tem falado muito bem, eu acho ela também muito bonita. É uma Lava e Seca que trabalha muito forte da Samsung e por isso que ela veio parar aqui no canal pra gente trazer um vídeo especialmente dela aqui pra vocês. Sempre que eu trago um item aqui no canal e eu faço uma pesquisa de preço, eu tento encontrar o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência pra vocês aqui na descrição. Então basta você acessar aí o primeiro link, confere a ficha técnica, confere todos os detalhes sobre esse modelo. Se você adquirir a sua, lembra de voltar aqui no canal depois e deixar a sua opinião nos comentários de como ela tá sendo pra você, como você tá conseguindo extrair todos os benefícios dessa Lava e Seca, o que você tá curtindo nela, sabe? Deixa aqui nos comentários porque você também vai estar ajudando outras pessoas que estão chegando aqui no canal, tá bom? Então acessa o link na descrição, se você garantir a sua, volta aqui e conta pra gente depois. O código dela é o WD11J6410AWFAZ. Esse é um modelo de 11 quilos, ela tem 1.400 de velocidade máxima de centrifugação. O tamanho dela, a explicação física, né? É 600 por 850 por 650 milímetros e você tem 70 quilos de peso, o que é muito leve. É realmente uma Lava e Seca mais parruda, mais profissional, mais moderna, sofisticada pros dias de hoje, né? Porque o que a gente tem hoje é uma Lava e Seca moderna e na minha opinião a Samsung acertou em todos os detalhes. Não é à toa que esse modelo tá fazendo tanto sucesso. Lave a frio, economize energia. Economize muita energia lavando cargas grandes em uma baixa temperatura usando a tecnologia EcoBubble. A espuma ativa o detergente para penetrar rapidamente no tecido e remover sujeiras com facilidade, mesmo em água fria de 15 graus. Então você vai economizar energia e você vai ter uma Lava e Seca que limpa muito melhor. Limpeza poderosa em menos de uma hora. A nova lavadora da Samsung pode completar sua lavagem em apenas 59 minutos. Ela usa o Speed Spray para enxaguar as roupas com mais eficiência e acelerar a velocidade de centrifugação para completar a lavagem em apenas 59 minutos. Você tem uma lavagem muito rápida. Esse é um ponto muito positivo. Sanitize suas roupas com o ar. A tecnologia de Air Wash desodoriza e sanitiza suas roupas para que elas estejam sempre com aroma fresco. Usando apenas ar quente, odores desagradáveis são removidos e bactérias eliminadas sem usar água, detergente ou outros produtos químicos. Essa é uma parte muito legal e eu vejo que esses são pontos que fazem com que essa Lava e Seca faça grande sucesso. Remoção de manchas difíceis. Ao toque de um botão, a tecnologia de manchas difíceis ajuda a remover uma variedade de manchas difíceis. As roupas ficam de molho em uma espuma, dissolvendo e removendo manchas com eficácia. Um ponto muito bacana. Durabilidade garantida. O motor digital invert oferece eficiência energética superior, ruim do mínimo e desempenho excepcionalmente mais duradouro, com a centrifugação de durabilidade de 20 anos e garantia de 10 anos. Soluções fáceis de problemas. O sistema automático de monitoramento de erro smart, check, detect, detecta e diagnostica problemas e oferece soluções fáceis usando o aplicativo para o smartphone. Assim ele economiza energia, seu tempo evita gastos com manutenção. Economize tempo com cargas menores. O programa Rápido 15 é a solução perfeita para a sua vida. Ocupa limpando roupas levemente sujas com rapidez e eficiência para que você possa aproveitar mais o seu tempo. Cuidado com tecidos delicados. Ela tem um designer da parte interna do tambor que vai fazer com que você consiga lavar roupas super delicadas sem precisar se preocupar em estragar e nada do tipo. Bom, essas daqui foram só algumas informações. Tem bastante coisa legal. É uma lava e seca realmente bem profissional, bem parruda, mas de um nível elevado para você que está buscando muita qualidade mesmo. É por isso que eu falo para vocês, acessem aí o link na descrição, confere a ficha técnica, veja todos os detalhes. Mas é uma lava e seca que me agrada muito e na minha opinião a Samsung acertou em todos os detalhes sobre esse modelo. Não é à toa que ela está fazendo tanto sucesso. Não é à toa que a galera tem pedido tanto aqui para trazer informação para vocês aqui no canal. Tá bom? Então dá uma conferida no link na descrição. Se você garante a sua, lembra de voltar aqui e deixar a sua opinião nos comentários. Comenta tudo. Vai ser muito bacana saber o que você está achando sobre esse modelo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Gostaria de convidar você também para se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho aí embaixo. Ativa o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. E também compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Manda para um amigo, manda para uma amiga. Compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe aí você não ganha uma lava e seca dessa de presente de alguém que gosta muito de você. Várias pessoas já me relataram muito sucesso após compartilharem os vídeos aqui do canal. Sempre que você compartilha, sempre que você divulga, você ajuda o canal a crescer, a se desenvolver. Isso é muito bacana para que a gente possa estar trazendo muito mais conteúdo legal para vocês. Tá bom? O link está aí na descrição. Acesse e confere. Se você garante a sua, lembra de voltar aqui e compartilhar a sua opinião com a gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.